Eu faço essa preparação aqui junto com ele, a gente conversa muito sobre esses pontos. Então, por exemplo, o índice ele veio fazer um movimento de 13 mil pontos, tá? Então assim, o movimento do índice foi um movimento de 13 mil pontos, direcional. Então você passa a ter uma tendência primária muito clara. Pô, imagina, 13 mil pontos, cara. Eu boto 5 contratos, é 13 mil reais, cara. Ai, meu Deus. Com 500 reais demais. Meu Deus. Então, tendência primária clara. A partir do momento que ele recusou o fundo... Calma aí, isso é preparação antes de... Isso, isso tudo faz parte da preparação. O quê? Você primeiro vê a visão da floresta, vê de onde que o índice está saindo, para onde que ele está indo. E aqui, claramente, você consegue entender que o índice está mudando de nível, ele está mudando de patamar. Quando o ativo sai dos 113 para os 127 mil pontos, ele mudou de patamar. E isso foi feito de maneira muito agressiva. E o dono do mercado faz isso de maneira agressiva mesmo, tá? Então o que ele faz? Isso aqui é um processo de acumulação, onde players já estavam montando suas posições esperando isso aqui. E, eu conversando com o shot, tá? A gente coloca as regiões onde o ativo vai buscar liquidez e falha, tá? Então, nós tradeamos isso algumas vezes, tá? Nós tradeamos isso algumas vezes por quê? Nós vamos identificar quais são os fundos e topos mais relevantes nos 15 e nos 60 minutos. Então, quando o índice estava trabalhando aqui nos 113.700, essa linha aqui, eu deixava ela na espessura 3. E aí, veio aqui uma vez, o que aconteceu? 2 mil pontos, tá? A próxima vez que ele veio aqui, furou, voltou para cima, isso é compra clara. Por quê? Ele veio aqui estopar quem estava com o stop abaixo da mínima. E essa é uma mínima muito relevante, porque se você voltar no tempo, você não vê outra mínima aqui, ó. Então, olha que interessante, há quantos pregões que o índice não testava essa região. E aí, o que acontece? A pessoa física que está comprada fala, nossa, se perder esse fundo ali, vai ficar feio. Então, é o seguinte, você vai comprar no TOC? Não. Você não vai comprar no TOC. Testou. Violou. Você vai ver que eu gosto muito de fluxo. Quando eu estou com mais telas, aqui eu estou com uma tela só. Eu gosto muito de fluxo. Eu vejo quem está fazendo, quem está pagando rompimento. Eu vejo como que acelerou, quantos contratos foram negociados ali. Apesar de eu achar que o fluxo está todo sendo mostrado no gráfico preço e volume. Perfeito. Preço e volume, não é, Scott? Ainda mais em um gráfico de trades também. Está na cara. Está na cara, exatamente. Então, o que acontece? Isso aqui é uma abertura em gap. É uma abertura em gap. que traz o índice para baixo da região de falha para voltar a subir. E aí o índice faz o quê? Um movimento direcional de, vamos lá. 2 mil e... 3 mil pontos. 3 mil pontos. Então, a primeira vez que testou essa região, 2 mil pontos. Segunda vez que testou essa região, 3 mil pontos. E aí... Vem 6 mil pontos. Ele vem para testar de novo. Aqui, tem trade. Porque você pode olhar e falar, isso é insignificante. Não. Mas tem 400 pontos. Então, assim, essas regiões, falhou, voltou, todas elas entregaram uma oportunidade de trade na falha. Eu confesso para vocês que aqui... Essa barra 6 no 15 minutos aí, você sabe quem gosta, né? Isso aqui foi uma maldade. Ganhou. Porque é o seguinte, isso aqui é uma barra elefante, uma barra de força, um maroboso. É venda, botou todo mundo na venda. E perdeu a mínima disso aqui. Meu Deus. O que a gente fala? Olha, essa região trabalhou como suporte duas vezes. E agora a terceira é para romper. Cara, e aí o que acontece, gente? Volta para cima e depois não volta nunca mais. Aqui tem início esse movimento de 3 mil pontos. Então, aqui, com o shot, nós tradamos essa falha aqui, nós tradamos essa falha aqui, essa daqui, pela força do candle 15. Então, Márcio, eu gosto muito do candle que conversa com o trader sem nenhuma média. Pode falar, Scott? O Scott é que gosta disso. Então, esse gráfico aqui é um gráfico limpo. Eu gosto muito do candle que conversa com o trader, não precisa de média, não precisa de nada. E que candle é esse? É o candle que está levando o mercado para um novo lugar. É um candle que, normalmente, de venda, ele abre na máxima e fecha na mínima com uma amplitude bem maior que a dos candles anteriores. Esse candle, ele é chamado de quê? Barra elefante, barra de ignição. Então, é... Barra strong. Para mim, ele é de exaustão. Pois é. E dependendo do posicionamento dele no gráfico, ele vai ser uma barra de exaustão. Já é o quê? O final do movimento, né? Então, a gente tem o quê? Dentro da factory. Olha lá. Olha que interessante. Ele vai me mostrar toda vez que eu tiver uma barra elefante. Seja na compra ou seja na venda. Para deixar bem destacado no gráfico. Então, esses são candles que não precisam de média. Poxa, a peninha ali tem uma média. Tem uma média e vinte, gente, porque uma média nunca faz mal a ninguém. Um pullback na média, né? Pullbackzinho na média. O Larry Williams gosta, né, cara? Então, assim... A gente curte também. O pullback na média, te dá uma referência de stop, pô, se perder a média, né? Então, assim, foi um pregão que foi um divisor de águas para o índice, com uma maldade sem tamanho. Então, essa falha dessa região... Com requintes de crueldade. Com requintes de crueldade, né? Com requintes de crueldade. 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 Obrigado.